Hoje a gente vai descobrir como que é a casa dos Smiling Critters! Eita, Catnap! Vamos descobrir como é a sua casa, mas a gente vai descobrir com o Gu e não com o Catnap. Então bora lá, Garela! É só você deixar aquele like, se inscrever no canal se você não é inscrito e aí o Gu vai voltar. Então você tem 3 segundos, bora lá! 3, 2, 1, volta, Gu! Ai, eu cheguei, galera! Mas agora vamos pro vídeo! Galera, se liga só, a casa do Catnap! Ai, que fofinha na árvore! Mas agora do Bobby Bear Hug, o que é isso? É uma casa de mel! Ai, eu te porci o puro! Mas agora o... qual o nome desse? Dog Day! Dog Day! A casa dele é um cachorro! Não, é uma casa de cachorro e a casa da Pig Pig! Ah, é um celeiro! É, celeiro! Celeiro! Olha só, do bububuafante é na floresta! É porque ele é um elefante, né? Faz sentido! E agora do Hopi, o Hopi Scott, como será que a casa dele é? Ai, é uma cenourinha, que fofo! Que legal, galera! Agora vamos ver a Popcorn! Craft Corn! Ela mora num lugar onde a Rapunzel mora! É, ela mora numa torre! Mas a Kicking Chicken, ela mora num galinheiro! Kicking Chicken! Agora, os maiores medos dos Smiley Creators! O medo do Catnap é o quê? É de dormir! Ah, mas ele faz os outros dormirem pra sempre! E o maior medo do Bobby Bear Hug é de briga! Porque ele é paz e amor! Ele gosta de amizade! E agora o maior medo do... Dog Day! Mas vocês pausam, porque você não lembra o nome? Não lembro! Ele tem medo da nuvem! E olha só, gente! Da Pic Pic, ela tem medo de passar mal de tanto comer maçã! Eita, rapaz! E esse aí, que é o bububuafante, ele tem medo de ficar sentado! É, não! De ficar estressado! E, gente! O Hopi, Hopi Scott, ele tem muito medo de fazer exercício! Mas ele é muito rápido! E a Craft Corn, ela tem medo de desenhar coisa feia! Ai, rapaz! Parece eu! Vamos ver o que a Kicking Chicken gosta! Gente, ela tem medo! Tem medo! Era de surfar, gente! Agora, os drinks favoritos de cada um! O que eles gostam de beber? Cat Nap! Ele gosta de fanta uva! Nham, nham, nham! Bobby Bear Hug gosta de tomar o quê? Coca-Cola! É porque ele é vermelho! Vermelho! E o Dog Day, ele gosta muito de beber uma... Tipo uma fanta laranja, né? Legal, galera! E a Craft Corn gosta de tomar... Meu Deus! E a Pig Pig, ela gosta de milkshake! E o Bubba Bubafante, galera! Ele gosta do Big Blue, que é um refri! E o Hopi, Hopi Scott gosta de tomar o quê? Sprite! Nossa, faz muito tempo que eu não tomo Sprite! O que será que é a... Craft Corn! Gente, ela gosta de prime! A Kicking Chicken gosta de... Sankisky, que é como se fosse um refrigerante! É um refri de abacaxi! Mas agora, gente, os comidinhos favoritos de cada um! Vamos ver, galera! Ele gosta de comer uma tortilha! Ai, que gostoso! E olha só, gente! O Bobby Bear Hug gosta muito de Doritos! Eu adoro Doritos! O Dog Day gosta de comer o quê? Cheetos! Nossa, mas é o... Flaming Hot! Flaming Hot! Flaming Hot! O que significa Flaming Hot? Significa, sabe o quê? Super picante! É, isso aí! E agora, gente, a Pig Pig, ela gosta muito de comer o Pocky! Oh, adoro! Eu já... A gente já não comprou uma vez? Aham! Bubba Bubafante de... E, gente, o Hopi, Hopi Scott, ele adora comer Pringles, só que é um Pringles diferente! Aquele Pringles... Ah, e a cebola e uma pastinha! É isso mesmo! A Craftcorn gosta de... Chicks-Mickies! Não conheço, Cris! Não conheço! Gente, é a Kikin Chikin, ela gosta de Lace, que é aquela batatinha tipo Huffles! E agora, os filmes favoritos de cada um! Vamos ver! Vamos descobrir! O Ketinep, o filme favorito dele, é o Tom and Jerry! Faz muito sentido! E o Bob Bear Hug gosta de... Uou! Money Boone Bears! É um filme de urso! E o Dog Day é Scooby-Doo! Faz sentido, porque ele é o Scooby-Doo! E a Craftcorn gosta de... Ai! O nome dela é Pig Pig! A Pig Pig gosta de... Singers! E, gente, o Bubba Bubafante gosta de Dumbo! Ai, Dumbo é tão triste! Você já assistiu? Comenta aqui nos comentários! Eu já assisti! Hopi, Hopi Scott gosta de Lanterna Verde! Gente, a Craftcorn, o filme favorito dela, é os Smurfs! É porque ela parece meio que eles... E da Kicking Chicken gosta de... Angry Birds! E agora, gente, as comidas favoritas de cada um! O Ketinep adora comer o quê? Rato! Ai, que nojo! E o Bob Bear Hug, ele gosta de comer pizza! Pizza é muito gostoso! E o Dog Day, ele gosta de comer picanha! Yum, yum, yum! E o Bubba Bubafante gosta de milho azul! Hopi, Hopi Scott gosta do quê? De salada! E, pessoal, se você tá assistindo o nosso vídeo até aqui, não se esquece, já deixa aquele like, se inscreve no canal e se você quiser ter pelúcias super fofinhas como essa pomba aqui, você pode ter na sua casa! É muito fácil, galera! Primeiro comentário fixado, tem o link da melhor loja do mundo, que é a Gujo Toy! É isso aí, pessoal! Vai lá no primeiro comentário fixado! Mas agora, galera, olha só o Kiki! A Kiki e a Kiki gosta de comer feno! Oh, meu Deus! E agora, gente, os doces favoritos de cada um! Uh! Primeiro, o Ketinep adora comer nerds! Que é como se fosse balinhas! É! E o Bob Bear Hug gosta muito de comer Kit Kat! Hum, gostoso! Qual que é o seu doce favorito? O meu doce favorito é... Não sei! Eu sei que... O Dog Day gosta de Twinkies! O que você gosta de comer de doce? Gente, eu gosto muito de comer bis! E olha só, gente, agora da PicPig, o doce favorito dela é a Sweet Tortues, que é uma balanha! E o Bubabubafante gosta de comer Crunchy, que é um chocolate! É! E o Hopper Hopper Scott, o doce favorito dele é o Sour Patch Kids, que é uma bala azeda! E a Crafty Corn, ela gosta de comer o Air Hazz Mini Bar! Sei lá o que é isso! Ah, que quentique, hein! Gosta de comer Milk Duds! Ah, é um chocolatinho, parece! É um chocolatinho! E agora, as sobremesas favoritas de cada um deles! O CatNap gosta de comer o quê? Uou, olha isso! Ah, gente, isso se chama Cupcake! E o Bobbear Hug gosta de uma torta, é isso? Uma torta, é uma torta, parecia! E o Dog Day gosta de comer... Cookie! Cookie! Gente, PicPig gosta muito de comer um mousse! O mousse é gostoso! E o Bubabubafante gosta de comer a coxquinha! É donut! E olha só, gente! O Hopi, o Hopi, o Scott gosta de comer gelatina! Ui, vamos ver o que é aqui! Tu não gosta de gelatina? Não gosto! Olha aí! A Crafty Corn gosta de comer sorvete! Ui! E a Kick and Chicken, ela gosta muito, tipo, de um pudim, sei lá o que é isso! Pudim, galera! Agora a gente vai ver quais são os jogos favoritos desse pessoal! É, isso aí! O Cat Nap, ele gosta muito de jogar lá no celular dele o My Talking Tone! Uou! E o Bobbear Hug gosta de jogar o jogo dele mesmo! Ele é o brabo! Sei lá que jogou esse! Mas o Dog Day, gente, ele gosta do Talking... Como é que é o nome dele? Talking Tone! Que Talking Tone? O Tom é o outro... Eu esqueci o nome dele! A Pig Pig gosta de assistir Pack pra Pig! Nossa! Tá bom, então! Agora, gente, o Bubabubafante, ele gosta de Elephant Simulator! Você pode virar um Elephant! E o Hop Hop Scott gosta de jogar Minecraft! Que legal! E a Craft Core, ela gosta de jogar Star Stable! Que parece de cavalo também! A Kick and Chicken gosta de jogar Subway Surfers! Surfer! Olha agora, gente, os apps favoritos deles, que não necessariamente é de jogo, né? Cat Nap gosta de jogar o Voicer! Isso não é jogar, né? Isso são os aplicativos favoritos deles! O Bobbear Hug gosta do YouTube! O Dog Day! Vamos ver o que ele gosta, galera! Ele gosta do Instagram! Será que ele posta foto lá? E a Pig Pig, gente, ela gosta muito do TikTok, igual todo mundo já, né? E o Bubabubafante gosta do quê, galera? Ele gosta do Discord! Uh! E o Hop Hop Scott, ele gosta muito de usar o WhatsApp! Zap, zap, zap! E a Craft Corn gosta muito do Messenger! E a Kick and Chicken, ela usa muito um aplicativo chamado Snapchat! Uh! Snapchat! Mas agora vamos ver as frutas favoritas dos Smiley Critters! O Cat Nap gosta de comer qual fruta? Ele gosta de comer uva! Ah, eu amo uva também, gente! E o Bobbear Hug, ele gosta de comer morangos! Yum, yum, yum! E o Dog Day gosta de comer o quê, será? Laranja! E a Pig Pig gosta de comer? Ela gosta... Pitaya! Pitaya! O Bubabubafante vai comer o quê, será, galera? Ah, parece mirtilo! E olha só, gente! Ele gosta de comer massa verde, Hop Hop Scott! Uh! A Craft Corn gosta de comer fruta azul! Oh, mas isso aí tá alterado, aquela cor! Alterado, não existe, não! É, e olha só, gente! Aqui quem gosta de abacaxi! Eu também gosto! E agora os hobbies favoritos de cada um! Vamos descobrir! O que a T-Nap gosta muito de dormir! Ah, eu gosto! Não era o medo dele esse, mas enfim, né? E, gente, o Bobbear Hug gosta de pescar, porque ursos, eles pegam peixe! Olha, a Hop Hop Scott gosta de brincar! E a Pig Pig gosta de... Comer! Comer comida! Comer comida! Comer comida! Comer comida! Buba, Buba, fã que gosta de fazer um calendário, ser bom! Ser bom! E o Hop Hop Scott gosta de jogar bola, eu achava que ele ia gostar de correr! Mas a Craft Corn, gente, ela gosta de pintura! Acorda pra vir! Caraca! E a Pig Pig, quem gosta de comer o quê? Gosta de surfar! Meu Deus do céu, galera! Eita! A comida favorita da Ponymi é... Uau! Uvas! E, gente, vamos ver a comida favorita do que? Oi! É Siri Cascudo! Tomara que ele não tenha comido um pedaço do seu siriqueijo! Tomara que não, galera! E a comida do Jack Zé? Uau! O que é isso aí? Isso eu acho que é um repolho roxo! É um repolho, galera! Que legal! E, gente, agora do Gengel! Vamos ver! Oh! Ele gosta de um churrasquinho! E se você também gosta de churrasquinho, deixa aquele like no vídeo! Se inscreve no canal se você não é inscrito! E ativa o sininho! Quando você ativa o sininho, você assiste os nossos vídeos antes de todo mundo! Oba! Vamos descobrir a próxima comida do Bubble! O Bubble deve gostar de algodão doce! Que fofo! Mas agora da Hagata! Ela gosta de beterraba porque ela tem a cor do cabelo de beterraba! Beterraba? Eu não sou muito fã! Mas vamos descobrir o que... Eu esqueci o nome... Qual o nome dela? Não lembro o nome dela, mas... É uma coisa de siri queijo! Siri cascudo! Tá, mas qual que é o nome daquilo? É um crustáceo! Não, é um crustáceo, mas é um... Não lembro, galera! Caranguejo! Caranguejo! Mas agora do Kinger! Vamos ver qual que é a comida favorita do Kinger! Uau! É cenoura roxa! Cenoura roxa! Que estranho, galera! Agora do Buggy! Do Calfmo! Ui! Ele gosta de amora! Caraca, galera! A amora é tão gostoso! Nossa, eu lembro a última vez que eu comi... Mancha todos os dedos! Mas agora, gente, a comida favorita da Rainha dos Glonks! Vamos ver! Ela gosta de pizza! Eu também gosto! Tá bom! Mas agora, pessoal, vamos ver quais são as bebidas favoritas dos personagens de Digital Circus! Vamos descobrir agora, galerinha! A bebida favorita da Paul, menininho, é soda azul! Deve ser gostoso! Mas a do Kane é... Gente, é um refrigerante que se chama Big Red! Então é um refrigerante vermelho! Que da hora, galera! Vamos ver do Jax! O que o Jax gosta de tomar? Ele gosta de tomar um suquinho... Porco roxo! Mas agora, o Gengos, ele gosta de tomar um suco de morango com... Sei lá, eu não sei qual... Com moranguinha! Frambuesa! Frambuesa! Que legal! É isso aí! Mas agora, o Bubble! O Bubble gosta de tomar um drink roxo! Relax! Pra ele ficar relaxado! E a Hágata, ela gosta de tomar... Gente, eu acho que isso é um energético... É energético, é energético! É energético! É energético! De uva! Que gostoso! E vamos ver o que essa pessoa, a Frankenstein, gosta de beber... Ela gosta de beber um drink gostosinho do Starbuck! Gente, olha só! É um Strawberry Acai! Eles chamam de acai, mas é acai! Eu acho que é tipo um drink... É como se fosse uma bebida de acai de morango! Muito doido! Que diferente, galera! Isso eu nunca tinha visto! É isso aí! Mas agora, o Kinger, o que é isso? Ele gosta de um negócio estranho! Eu nem sei o que é! Mas vamos ver o que o Buggy... Ui, o Buggy gosta de tomar coquinha! Eu também gosto! Gente, isso não parece coca, não! Não parece mesmo! Mas vamos descobrir o que o bicho que comeu os outros gosta! Eu acho que o Google tem que começar a decorar os nomes dela, porque essa é a Rainha Glonk! A Rainha Glonk! Ela gosta de uma bebidinha... Parece um suquinho! Que da hora, galera! É um suco! É um suco de criança! Mas agora, pessoal, vamos ver quais são os filmes favoritos dos personagens! Da Pome, vamos ver qual é o filme favorito! É o gostão de Harry Potter! Agora você pode falar, vai! Vamos ver do que que o... Qual o nome dele? Qual o nome dele? É Kane! Vamos ver do que o Kane gosta! Ele gosta de assistir o filme do Coringa! Uau! Mas agora, gente, o filme favorito do Jacks é o Peter Rabbit! Eu não conheço esse filme! O nome da menina é Deadpool! Qual o nome da menina? Não sei! Glonk? Gengel! Gengel! Ela gosta de assistir Deadpool! Ela ou ele? Eu não lembro se é menino! Mas agora, gente, o Bubble... O filme favorito dele é o Dragon Ball Evolution! É o filme do Dragon Ball! Eu nem sabia que existia, galera! É antigo esse filme! Vamos ver o que a Hagatha gosta de assistir! Ela gosta de assistir Moana! Ó, que fofo, pessoal! Mas se você quiser ter pelúcias super fofas também, assim, de Garden of Urban, caixas misteriosas muito legais, tem lá na nossa loja e você pode ganhar de Natal! É isso mesmo, galera! Se você clicar no primeiro comentário fixado, tem um link lá na nossa loja que se chama Gujo Toys! Vamos descobrir o filme da Hagatha é Toy Story! Não era a Hagatha o nome dela! Hagatha é a boneca de pano! Vamos ver do Kinger! O que ele gosta de assistir? Gente, ele gosta do Monkey King! Não sei o que é! Mas agora do Kaufmo! Ele gosta de assistir Pantera Negra! Agora, gente, o filme favorito da Rainha Glonk! Vamos ver qual é! Ou é a Ilha da Larva! Você conhece esse filme? A Ilha da Larva! Eu nunca vi! E você? Eu também não! Mas agora vamos ver o que é isso, amor! É o... Vamos ver qual que é o aplicativo favorito do Circo Digital! De cada personagem, né? Vamos lá ver então! O primeiro é da Poumini! Ela gosta de Facebook! Uou! E o Kane, ele gosta muito de usar o YouTube! Que legal! Se você gosta do YouTube, você tá assistindo esse vídeo no YouTube! Então vamos ajudar o Ju no YouTube! Deixa o like nesse vídeo! Isso mesmo, galera! Agora vamos ver o que o Jax gosta de usar! Ele gosta de usar o TikTok! Que da hora! E a Gengos gosta de usar o Pinterest! Que é uma rede social que eu adoro! Porque tem um monte de imagens muito legais! Da hora, galera! Vamos ver o que o Bumble gosta de usar! Kawaii, kawaii! Ele gosta de usar o like! Não conheço, galera! Também não! Mas a Hagata, ela usa o Instagram! Que da hora! E vamos ver o que esse Frankenstein gosta de usar! Ele gosta de usar o Gmail! E o Kingster, ele gosta... Kinger! Ele gosta de usar o... Voicer! Ligar pras pessoas? É, é um aplicativo! Alô! Tá bom, então! Não conheço esse! Vamos descobrir o que o Bug gosta de usar! Ele gosta de usar o Uber! Pra ele chegar mais rápido e devorar todo mundo! O nome dele é Kalfmo! Kalfmo! Isso mesmo! É isso aí! Agora, a Rainha Gloink, ela gosta muito de usar Netflix! E eu entendo a Rainha Gloink, porque eu assisto todo dia, praticamente! Eu... De vez em quando! Agora, vamos ver o que eles gostam... Os veículos dos Digital Circles! É, gente! Os carros favoritos deles! Vamos ver! É o que eu falei! Vamos ver a POMINI, galera! Ela gosta de usar o Mustang! Mas agora, gente, o Kane, o carro dele é um EcoSport! Que da hora, hein? Carro de família, pô! Não sei porquê, mas não consigo imaginar esse cara usando esse carro! Eu também não, galera! Vamos descobrir o que o Jax usa de carro! Ele usa um Tesla! Ele é chique, mas o Gengel, gente... O carro dele... Que carro é esse? É uma Bugatti! Uma Bugatti! Chique! Gostei! Eu acho que eu quero uma dessa! Eu também quero duas! Já pensou nós dois em postar um Rache no Curitiba? Chique! E o... Bubble! Bubble gosta de usar um Jeep! Um Jeep, galera! E a Haggata! Vamos ver! Gente, o carro da Haggata é um Camaro roxo! Porque ela gosta de roxo, né? Muito diferente, galera! Vamos ver o que o Frankenstein gosta de usar! Ele gosta de usar uma Lamborghini! Lamborghini rosa! E o Kinger gosta de usar... Uou! É um GMC! O que é isso? Eu não sei! É uma caminhonetona! Eu só achei meio pequeno esses pneus pro tamanho dela! Acho que não ficou... Ficou feio! Ficou feio demais! Vamos ver o que o Bug gosta de usar! Car fumou! Pela décima quinta vez! Mustang Preto! E, gente, a Rainha Glonk, ela usa um... É uma... O que é isso? Eu não sei! É um carrinho aí! É um carrinho! Carro antigo! Carrinho antigo! Tá bom! Mas agora, gente, vamos ver quais são os sapatos favoritos, as marcas de sapatos que eles mais gostam! Vamos descobrir! A primeira é a Pomme! E ela gosta de usar um tênis feio! É da Adidas! Mas olha só, gente! O Kane, o tênis que ele usa é esse Skechers Vermelho! Eu achei que ele usava um tênis preto! Eu também! Vamos ver o que o Jacks usa, galera! Ele usa um Nike roxo! O fofo! E a Gengel, ela gosta muito de usar um tênis normal de academia! Da hora! Vamos ver o que o Bubble gosta de usar, galera! Ele gosta de usar um tênis Air Jordan, amor! Ó! Esse Air Jordan é diferente! Esse é diferente! Ele é roxo! É! E a Haggat, gente, o tênis que ela usa é um New Balance! Uau! Roxo também! Que feio! Vamos ver o que o Frankenstein gosta de usar, galera! Ele gosta de usar um tênis da Puma, de academia! E o Kinger, gente, o tênis que ele usa é um Reebok! É uma marca muito boa! É! Vamos descobrir agora o que o Bull usa! Calfmo! Calfmo! Calfmo usa Croc! E a Rainha Clank, ela usa um all-star vermelho, porque ela é vermelha! Boa, galera! Agora vamos ver qual que é o jogo de celular favoritos do Amazing Digital Circus! Vamos ver! A Poumini gosta de jogar Fire Joker! Não vou me falar, hein! Ah, isso parece... Não sei! Na minha concepção, me parece muito jogo de apostas! Parece, né? Ih, rapaz! Mas agora, gente, vamos ver do Kane! O que o Kane gosta de usar, galera? Ele gosta de jogar Magic Rampage! Não conheço! Mas o Jack, gente, ele gosta muito de jogar... Isso aqui tá me parecendo muito a... A Amy! Não sei! Talvez seja uma corridinha da Amy! Talvez seja! Jogo de corrida! Vamos ver o que a Glock gosta de jogar! Subway Surf! O nome dela é Gengel! A Gengel! É o Gengel, a Gengel! E o Bubble, gente, ele gosta muito de jogar... É Sinuca! Sinuca da hora! Vamos ver o que a... A Hagatha gosta de jogar! É a Candy Crush! E agora, gente, esse personagem... Não sei que jogo é esse! Tempo Run! Tá bom! Vamos descobrir o que o Kinger gosta de jogar! Ele gosta de jogar xadrez! Tá muito na cara! E o Kaufmo, ele joga... Freak Ninja! E agora, a Rainha gosta de jogar... É o jogo da Cobrinha! Mas agora, gente, vamos ver quais que são as sobremesas favoritas dos personagens de Digital Surf! Oba! Vamos ver o que ele gosta de comer de doce! Primeiro, a Pomme, ela adora um brigadeirinho! Isso se chama Cupcake! Um Cupcake! Gostoso! É isso aí! Mas o que aí, gente, o doce favorito dele é um donut vermelho! Vamos ver o que o Jax gosta de comer, galera! Ele gosta de comer um Cupcake roxo, Ju! É, Gu! E agora, gente, o Gengel, ele gosta de comer um cookie! Um cookie gotoso! Vamos ver o que o Bobo gosta de comer! Será que é ar? Vamos ver! Não, é um cookie normal, galera! É um cookie roxo! E a Haggatha, ela gosta muito de comer um sorvetinho roxo! Que fofo! Nesse calor da vontade! Aqui está fazendo muito calor! Vamos ver o que o Frank Stein gosta de comer! Ele gosta de comer um bolo de rosas! Nossa, parece um bolo muito do aniversário de Tina! Mas agora, gente, o Kinger, vamos ver! O Kinger ama um... Donut! E o Calfilmo, galera, ele gosta de um bolo preto! Parece um bolo de prestígio! Mas agora, gente, olha só! É a Rainha Glowink! O que ela gosta? Ai, Red Velvet! É delicioso! Agora vamos ver os maiores medos do Digital Circus! Oh, my God! Vamos descobrir o que a Pomini tem medo, galera! Ela tem muito medo de não encontrar a saída! Hum, tadinha! Eu totalmente entendo esse medo da Pomini! Mas agora, gente, vamos ver o medo do Kane! É o quê? Gente, ele tem medo de mágica! Não entendo! Quem é esse personagem? O que é isso, galera? Vamos ver o que o Jax gosta de... Ele tem medo, galera! Ele tem medo do... Do cara preto! Não sei que cara que é esse! Um cara com roupa preta, galera! É, não sei! Mas o Gengel, ele tem medo de quebrar a máscara! Faz muito sentido! Vamos ver o que o Bobo gosta de ter medo! Ele gosta de ter... Eita! Do carecão, galera! Deixa eu te contar uma coisa, ninguém gosta de ter medo! Ele tem medo, ele não gosta de ter medo! Eu também tenho medo! De cara... Tô brincadeira, galera! Mas eu tenho medo! Vamos descobrir o que a Hagatha gosta! Gente, a Hagatha, ela tem medo de ficar brava! E o Frank Stein tem medo de... Ah, perder a perninha! Porque ele sempre tá perdendo! É, e vamos descobrir o que o Chess gosta! O nome dele não é Chess, o nome dele é Kinger! O Kinger! Ele tem medo de herói! Oh, deixa eu pensar na... Tem alguma peça que é meio assim? Não tem! Não tem, não tem, então eu não sei! E o Cálfimo tem medo de... Nossa, morrer! Ele tem medo de ser destruído! É, e vamos ver a rainha tem medo de ser represada! Nossa, gente! Mas agora vamos ver os doces favoritos do Digital Circus! A Pomeny, ela tem um doce favorito, que é o Jolly Rancher, que é uma bala! É uma bala, galera! Vamos ver o que o Kinger gosta de Twizzler! O que é Twizzler? É chiclete, talvez! Mas olha só, gente! Agora o Jax, ele gosta dessas balinhas que se chama Toots and Roll! E me parece bem gostosinha! Parece diferente, galera! Vamos ver o que a Bangle gosta! Bangle! 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 Skittles! Skittles! E, gente, vamos ver o Bubble! Ele gosta dessas balinhas roxas! O de uva! Parece gostosa! A Raga deve gostar de... Uh! Balinha de uva! E, gente, esse personagem, ele gosta de um coisinha de uma balinha que se chama Sweet Tarts Mini Chewy! Oba! Vamos ver o que o Chess gosta! De onde você tirou o Chess? Não é Chess o nome dele? É o Kinger! É o Kinger! Ele gosta de uma balinha de duas cores! E o Kaufmo, ele gosta muito de comer Hershey's, que é esse chocolate! E a Rainha Glonk! A Rainha Glonk gosta de comer Kit Kat! Uh! Que gostoso! Galera, vamos ver o drink favorito dos personagens! Bebida, querida! Tem que traduzir, meu bem! Olha só! Como que é o nome desse cara? Esse é o Mr. Dadadoo! Não! É o Sir Dadadoo! A bebida favorita dele é o Groomersey Shake! E do outro vilão que aparece, galera, lá no escuridão, é uma fanta laranja... Fanta laranja, não! Uma fanta de coisinhas azuis! De berries! Meu Deus! Nabi Nabi muito esquisito! Ele gosta de um refri que é ácido! E agora, esses bichinhos pequenininhos que eu vou chamar de Glonks, porque parece que ele gosta de... Glonk o quê? Ele gosta de uma bebida... É uma limonada azul! É uma limonada azul! Exato! Mas agora, pessoal, vamos ver! Esse Jester, diferente a mãe! Ele gosta de um refri que é roxo! E agora, esses bizurinhos gostam de Coca-Cola! O nome dele, o nome dele é danadinho, porque o nome dele é tipo, é os Wacky Ones! E o que será que o Jester, com as duas partes, gosta? Ele gosta de Sprite! Meu Deus, galera! Jester, vamos ver o que ele gosta! Meu Deus, ele gosta de Starbuck Rosa! E vamos ver o que o Cyrician gosta! O Cyrician gosta de tomar uma limonada de morango! Meu Deus, é milk shake! O Tartaburdy gigante gosta de tomar um suco de uva! Eu amo suco de uva! Babalina, babalina, babalina! A Babalina gosta de leite, óbvio, porque é branco, igual ela! Agora, a gente vai ver seus maiores medos de Gart of Bambas 6! Primeiro, o Sr. Dadadu tem medo do Bambam, do Nabi-Nabi! Coitada! Olha só, gente! Ela tem medo de barulho, ela não gosta de barulho! Não gosta! E o Nabi-Nabi tem medo do quê, galera? Tem medo do... Qual o nome do líquido? É, aquele líquido se chama... Divânio! Divânio! Galera, agora vamos ver, os Gloinques têm medo do Cyrician! Que Gloinque? Não é distância... É, sim! Mas, pessoal, ele tem medo de se machucar, o Jester! Ah, que dó, galera! E agora, os Danadinhos têm medo do quê? Vamos descobrir... Ai, ele tem medo da Fairy Ururu! Gente, Fairy Ururu é um nome que nunca mais ninguém usou, é com embalsilha! Eu chamo de Fairy Ururu! Gente, vamos descobrir o que eles têm medo. Eles têm medo, sabe, do quê? Do Jester! Quando o Jester... Quando eles se unem, eles têm medo. Mas esse Jester aí, triste, ele tem medo de perder a perna. Faz sentido, porque ele se divide. E o Cyrician tem medo do quê, galera? O medo da varinha de condão? Tá, com embalsilha. Mas o Tartabird tem muito medo de morrer! Eu tenho medo do mal, né? Aliás, eu também tenho. O que a Bambalina do Mal tem medo? De ficar triste! Não fica triste, deixa o like para ficar feliz! Mas agora, pessoal, vão ver os filmes favoritos de Gertrude Bamban 6. Desse cara aí, ele gosta de... Olha o nome desse filme! A Ilha da Larva! Gente, eu nunca assisti esse filme, mas eu tenho medo, porque eu tenho medo de larvas! Vamos descobrir qual o outro bicho que fica na escuridão. Ele tem medo de... Ah, ele gosta de assistir! É, ele gosta de assistir! É, não é medo! Gente, o Nabi Nabi gosta muito de Homem-Aranha! E esses bichinhos que parecem os Glonks gostam de... Monstros S.A! Eu também gosto! E agora, esse personagem aí gosta de Digital Circles! Olha só! E pessoal, falando em Digital Circles, se você quiser ter pelúcias super fofinhas do Circo Digital, você pode ter aí na sua casa! É muito fácil! Clica no primeiro comentário fixado, vai para a nossa loja que se chama... Gumi Chutóis! Vamos ver o que o Danadinho tem medo, galera! Ele não, ele gosta de assistir! Gente, o Go precisa... O Venom! Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês! Ela azul agora! O Go precisa dormir, porque ele não lembra o nome de ninguém! Eu durmo! É por isso que ele precisa dormir! Ele não está entendendo mais nada! Gente, o que que esse bicho tem medo? Meu Deus, cara! Não é isso! São os filmes favoritos! Ah, vai embora! Vai embora! Sai daqui! Sai daqui, gente! Olha só! O filme favorito dele é o Coringa! Mas agora vamos ver! Dele aí, desse daí... Ele gosta de Madagascar 3! Que eu também gosto! E o Coringa, ele gosta do quê? De Wish Dragon! Que bicho é esse? É o dragão do desejo? Então tá bom, né? Mas agora vamos ver o Tartaburge! Ele gosta de Hill! Você já assistiu Hill? Porque eu já ia legal! Mas a bomba ali no filme favorito dela é a Escola de Rock! É um filme muito legal! Mas agora vamos ver as comidinhas favoritas deles! Coi, será que é isso? Sai! 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 Galera, deu ruim, mas eu cheguei! Eu destruí o cenário inteiro! Eu também! Gente, a comidinha favorita desse bicho é um Oreo bolachinha! Eu adoro Oreo! E o Nabi Nabi gosta de comer o quê? Uou! Bolachinha! O Glonk, o que ele gosta? Ah, não sei! Ah, ele gosta de Ruffles! Aquela batatinha assada! Adoro Ruffles! E vamos ver o que o Jesse gosta! Que beloce é essa que você tá segurando? Galera, eu tô segurando um braço da Kissy Missy! Coitado da Kissy Missy! Não sobreviveu nem aqui em casa! Ele gosta de um Pringles! Mas os danadinhos, eles gostam de comer o quê? Chocolate! Chocolate! E o que o Jesse separado gosta de comer, galera? Ele gosta de comer salgadinho! É milho! É milho! Salgadinho! Agora esse, pessoal, ele gosta de um salgadinho de cheddar! Uou! E o que o Sérgio já gosta de comer? Uou! Ele gosta de comer uns sticks que é doce! Gostoso! Eu acho que eu já comi esse! Eu também! O Tarka Bird gosta de comer taquis, que é um salgadinho muito famoso lá fora! Ué, go! E o que que a Bomba Lina gosta de comer? Ela gosta de comer... É tipo como se fosse de cheddar! É um queijo! Mas agora, quais são as frutas favoritas de Garton pra vocês? Uou! Do Sérgio da Nadu, ele gosta de comer tipo acerola! Acerola? E, gente, essa daí... Essa galera gosta de o quê? Qual o nome disso? Ah, isso aí só existe lá fora, galera! Aqui a gente chama de uva! Ele gosta de comer uva! Isso não é uva, não! Ele gosta de comer uva! Tá bom mesmo, não é uva não! O que que o Nabi Nabi gosta de comer? Cofre, sua banana! Ele gosta de comer mirtilo! Mirtilo! Ó, que chique! O que que o Glock gosta de comer? Arco! Não, isso daí se chama pitaya! Pitaya! E o que que o Jester gosta de comer, galera? Humano! Ai, que fruta é essa? Eu não gosto de comer isso, não! Isso é muito estranho, galera! Mas agora esse personagem gosta de amora! Amora é gostoso! É gostoso! O Jester separado gosta de comer o quê? Limão! E o Jester Triste? O Jester Triste gosta de comer goiaba! Gente, goiaba, existe o bicho da goiaba! Coitado com o bicho da goiaba! Gente, o Sarvijão gosta de comer morango! Morango é uma gostosa! É verdade! O que que será que a Tarta Bird do mal gosta de comer? Uvas! Isso daí é uva! Isso é uva! E o que que a Bambalina do mal gosta de comer? Leite! Isso é coco, meu querido! Agora, gente, quais são os doces favoritos deles? O Sarvijão gosta de comer... Uou! Chocolate! Chocolate! É, chocolate! E, gente, esse personagem gosta de comer o quê? O que que é isso? É o chocolate! É o chocolate! E o Nab-Nab gosta de comer, galera! Uou! Chocolate da Crunchy! Crunchy! E, gente, esse... Qual que é o nome deles? Eu nunca lembro! É... O Bubble! Ele gosta de comer bala! Nham! Bala, 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 bala! O Jester gosta de comer o quê, galera? Vamos descobrir o que é isso! Uou! É bala também! Ah, e os danadinhos que são os Wackers, eles gostam de comer tipo um chocolatinho assim, pequenininho! Gostoso, galera! E o que que é esse... O Jester separado, ele gosta de comer barrinha! Barrinha, galera! E agora vamos ver se o próximo personagem, ele gosta de comer o quê? Ai! É doce de milho! É doce de milho! Ui! E o Sarvijão gosta de comer o quê, galera? Vamos descobrir! Uou! Ele gosta de comer a cobrinha ácida! Ai, eu gosto de cobrinha ácida! Mas agora, pessoal, Tarta Bird, ela gosta de comer... É como se fosse um tic-tac isso! E o que que a Bambalina vai gostar de comer? Humanos! Ela gosta de comer tipo umas bolinhas de doce! De chocolate! Mas agora, as sobremesas favoritas deles! Uou! O Sarvijão gosta de comer de sobremesa um bolo! Bolo, 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 bolo! E essa personagem gosta de comer bolo azul! É um pouco diferente, mas ainda é bolo! O Navi-Navi gosta de comer o quê? Ele gosta de comer um muffin! Cupcake! E o que que os Glonks comem? Sorvete! Da esquinas! Da esquinas! E olha só, gente, esse negócio de o quê? Milk shake! Milk shake! Milk shake eu não gosto porque é muito! Os Dadadu gostam de comer bolo! De chocolate! Eu amo bolo de chocolate! E esses aí, eles gostam de cookie! Cookie! Boa! Eu gosto de comer cookie com chocolate! Gosto, gosto, gosto sim! Com café! E o que que... Ele gosta de comer bolo! Inham, inham, inham! Eu acho que aquilo não é torta! Uou, o que que é isso? É geleia! Ai, acho que é um pudim! E esse daí é o quê? Bolo! Gente, eu tô percebendo que a sobremesa favorita da maioria é bolo! Nossa! Ela gosta de comer algodão doce! Obrigada por terminar a minha frase! Agora, olha só, gente! Agora os aplicativos favoritos de cada um! O senhor Dadadu gosta de jogar Among Us! Que legal! E o cara que mora nas sombras! Ele gosta de mexer no Facebook! Ele é tio! É, Facebook! Mas no Nabi Nabi, ele gosta de uma outra coisa que se chama... Telegram! Mas, gente, esses pequenos fofinhos gostam de messengers! Eles gostam de mandar mensagem no Facebook! É, e agora ele gosta de Instagram! Nem tem nome, né? E olha só, pessoal! Esses pessoais aí gostam... Nem tem nome, esses pessoais! Esses pessoais! E agora, galera, o Jester Separado gosta do Zap! É, e o Jester Trish, ele gosta de usar... O que que é isso? Voicer! Voicer! Todo mundo usa, tá bom! Cy Region gosta de usar o YouTube! Gente, eles são igual vocês! Eles estão no... O Cy Region tá no YouTube! Vocês são Cy Region! Aí eu não sabia! Pessoal, se você tá assistindo o vídeo até aqui, eu desafio você a deixar aquele like se tu ainda não deixou! E também comenta a palavra doce! Doce! Eu amo doce! E agora, a... Tarta Bird! A Tarta Bird gosta de... Angry Birds! É, Angry Birds! Angry Birds! E a Bambalina gosta de mexer no Gmail! Galera, olha o Jax! Eu amo o Jax! Mais, mais ou mais! Um furacão! Como vai virar o Jax mais uma roupa de empregada? Vamos ver o Jax empregado! Vamos ver qual ele fica... Gente, ele ficou muito engraçado! Mas agora vamos ver a Pomni e ela vai se misturar com o Kane! Com o Kane! Vai ficar incrível, galera! Vamos descobrir como que isso vai ficar! Vamos descobrir agora! Uau, gente! Na verdade, é um pôster deles juntos! Mas a Pomni tava com medo, galera! Mas agora é a Gengel mais quem, galera! Eu só quero ver mais uma mulher! Tá bom! A Gengel mulher! Mas a Gengel já é, menina! Eu não tô entendendo! Ela é humana! Ah, será que vai ser a Gengel humana? Vamos descobrir agora! Bum, 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 bum! Ah, era a Gengel humana! Agora a gente vai ver a Hagatha mais quem, galera? Mais uma explosão! Não, a explosão é pra surgir a coisa, entenda! Bob Esponja! Eu adoro Bob Esponja! Eu também adoro! Então, qual vai ser a versão? Ah! Gente, calma! Não é pomni no nome dela! Gente, será que essa é a Hagatha Esponja ou é o Bob Hagatha? É o Bob Hagatha! Bob Hagatha! É o Bob Hagatha mesmo! Só pode ser, galera! Vamos descobrir o próximo! Vai ser a Zubo, galera! Mais quem? O... Mais o Calfilmo! Será que eles vão fazer um lindo casal? Eu acho que sim, galera! Você shippa os dois? Eu shippo os dois demais, galera! Olha só os dois! Uou! Na verdade, ela é muito brava com o Calfilmo! Que legal! Agora vai ser a Pony! Mais quem, galera? Mais uma sunga de menina! Que sunga de menina! Isso se chama... Biquíni! Biquíni! Você tem que entender! É, mais biquíni, galera! E... 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 Aparece! Gente! Meu Deus! Apareceu um dragão! Dragão, galera! E já quero que tu comente aqui nos comentários qual é o seu personagem favorito de Digital Circus! Vamos descobrir agora o... Calfilmo Bombado! Gente, como assim? O Calfilmo... Só que na versão que ele foi muito, mas muito pra academia! Eu quero ver isso só! Vamos ver, galera! Olha a pancinha dele na esquerda! Vai se transformar em músculo! Vamos ver como que ele vai ficar super fortão! Eu tô ansiado pra ver! Ó, tchiqui tchiqui! Uou! Galera! Ele tá forte demais! Bum, 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 bum! Agora... Não, não, não! Deixa eu te falar! Não só forte demais! Ele tava cheio de pêlo! É a Pony mais um crustáceo! Não, um peixe! Crustáceo! Você nunca viu um peixe na vida? Nunca vi um peixe! Meu Deus! É a Pony e peixe, galera! Ó, ó! Ela comendo peixe, não! Ai! Ai! Ah! Ai, meu Deus, pessoal! O que que aconteceu? Ai, Pony! Você gostou de olhar pro chão, né, mulher? Ai, meu Deus do céu! Minha voz! Meu Deus do céu! Por que que você tá aqui? Por que que você não volta pro seu mundo? Porque vocês tão fazendo zoeira comigo, que eu tô vendo! Não, mas olha só, gente! É a Hagatha com o Jax! Pony, o que que você acha que vai dar? Ai, vai dar! Beijo, beijo, beijo! Eles se beijaram! Tá errado, tá errado! Só eu, beijo, Jax! Só você, beijo, Jax! É, eu e o Jax se amamos! Entendi! Mas agora, gente, é o Kane mais um homem? Será que ele vai virar um ser humano? Ui, vamos ver o... Eu não gosto do Kane! Não gosta? Gente! Não gosta de não! Ele ficou estranho! Você não achou, Pony? Eu não gostei, não! Meu Deus do céu! Por que que eu tô vendo essas coisas? Me deixa... Me dá um embrulho no estômago! Dá um embrulho no seu estômago! E olha só, o Kinger mais um espelho, é isso mesmo? Caramba, o Kinger... Meu Deus! Eu não acredito, vou fingir que eu não vi! Mas agora, gente, vamos ver o Kinger mais... Essa coisa aqui é melhor nem falar o nome, né? Meu Deus! Vamos ver! Pony, o que que você acha que vai dar? Ai, vai dar uma coisa feia! Por que que você riu? Ele tá apontando uma arma pra gente! Que engraçado! Não, acho engraçado! Mas agora, você, Pony, mais o Jacks... Ai, vai dar fininhos! Você gosta dele! Eu amo ele! Que fofo! É verdade! Meu Deus do céu, Pony! Ai, meu filho! Mas agora, vamos ver o Jacks... O Jacks é seu amor, não é? É, Jacks mais quem? Mais Lego! Lego? Eu não gosto, não vou dividir ele com Lego! Mas Lego é um brinquedo! Ele virou de Lego! Você não ia amar ele se ele fosse de Lego? Não, eu só amo ele sendo coelho! Ai, pessoal, eu achei fofo! E sabe mais do que eu acho super fofo? As pelucinhas da nossa loja Goji Toys! E agora, tem pelucinhas de circo digital! Inclusive, pessoal, se você quiser ganhar a sua... Tá aqui, ó! Aqui é você mesma, querida! Ganhei essa bonita! É, mas olha só! Se você quiser ter a sua pelucinha da Pony, É só você clicar no primeiro comentário fixado Da nossa loja Goji Toys! Vou falar uma coisa! Essa aqui é minha! Perderam! Pode ir lá! Oxi! Vamos ver! Meu Deus! É o Cálfimo com o triturador! Triturador do Pobbill Time! Exatamente, Pô! Meu Deus do céu! Posso chamar de Pompom? Não! Ai, meu Deus! Que coisa horrorosa! Pá! Tá, 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 tá! Mas agora, Pô, menino, vamos ver a Hagatha mais a Gangle! Paga na Gangle! Que, que, que! Vamos ver qual que vai ser o resultado disso! Isso vai ser incrível! Ai, meus cabelos, mulher! Para de picar meus cabelos! Tava te arrumando! Eu tô arrumada! Eu tô bonita! Não, você tava olhando lá pro núcleo da Terra! Ai, eu gosto de ser quente! Entendi! Mas vamos ver qual que vai ser o Kinger com o andador! É o Kinger super velhinho, galera! Ele é velho! Mas ele tem 80 anos já! Ele já tem, né? Mas agora tá na vez da Zubou! Mas menina! Eu não gosto dela, mulher! Sério que você não gosta dela? Por quê? Eu não gosto! Sabe por quê? Não! Porque ela puxou meus cabelos quando eu dormia! Ela queria que eu dormia! Nossa! Que doido! Ela tem inveja! Nossa, mas ela ficou super legal, mana! Você não achou? Achei, mas eu não gosto dela! Eu gosto só de quem deixou o like no vídeo! Quem não deixou o like, tem que deixar! É, deixa o like, pessoal! Pro Gu voltar e você ir embora! Pois é! Eu vou embora daqui a pouco! Como, menino? Olha você no Roblox! E eu amo jogar Roblox quando eu tinha vida! É! Qual que era seu jogo favorito? Era Brookhaven! Brookhaven! Legal! Eu tinha uma casa, eu tinha uma mansão! Eu namorava todos os menininhos da vila! Ui! Você é periguete, então? Não, eu sou a periguete, não! Eu sou a periguete! Ui, que horror! Mas, gente, você virou a Haggata! Bebezinha, que fofa! Mas agora tá na vez da gente ver a Gangle! Mais o... Mais o... Jax! Ai, já que eu não sei se beijar, que eu vou trair daqui! Ah, eles estão sim! Que tristeza! Você acha? Eu acho sim! Ah, mas agora vamos ver o Kane mais zumbi! Ai, Kane zumbi! Meu Deus do céu, eu tenho medo! Você tem medo de zumbi? Você já viu um na vida real? Eu já vi dois! Meu Deus, ele ficou muito feio! Meu Deus, que bicho feio! Aham! Pô, menino, tá na tua vez de novo! Tá, eu com o quê? Você com um cara meio estranho, você tá vendo? Tô vendo, eu achei ele feio! É feio! Meu Deus do céu! Nossa senhora, você ficou um tribufu, pô, menino! Ai, não, eu sou mais bela assim! Você tava um tribufu! Mas agora... Eu sou tribufu, hein! É, você é um tribufu! Agora tá na vez do Kinger mais uma camiseta preta! Eu sou tribufu, tá bom! Comenta aqui se eu sou bonita, pessoal, por favor! Fala que ela é tribufu, gente! Me falaram que eu sou tribufu, fica triste! Não pode falar que eu sou! Meu Deus, gente! É a Pomni Gordona mais um biquíni! Meu Deus do céu! Meu Deus, parece que você comeu muito pão ali! Eu já comi muito pão! É gostoso, né? Gente, ela virou uma ser humano de biquíni! Eita, rapaz! Antes eu tinha um corpo humano, sabia? É, eu vi! Agora... Agora eu comei hambúrguer! É, de hambúrguer! Hambúrguer! Eu amo hambúrguer! Vamos ver a Zubo! Zubo! Gente, a Zubo foi parar numa garrafinha! Meu Deus do céu, a garrafa! Eu amo tomar água! Você ama? Quer um gole da minha água? Quero, tá um pouquinho! Toma! Obrigado! Boa! Olha só, galera! A gente tá fazendo uma panqueca! E quem a gente tá fazendo? E tudo isso é de comida, galera! Isso aí dá pra comer! Dá pra pegar na boca e fazer... Nhaque, nhaque! Esse é o Dog Day! Ai, meu Deus do céu! Não, é o Dog Day, não! Não é você, não é você! Perdão, eu tô te assustando! É o seu amigo, o Catnap! Ai, é que você meio lelê das ideias! Sempre erra o nome de todo mundo! E ficou bonito! Mas agora a gente vai fazer outro personagem! Ai, é o personagem do coração! É o Bob Bear Hug! Mas que doce é esse? É uma panqueca! É, é uma panqueca! Panqueca de comer, galera! Esse vídeo vai dar muita fome! A gente vai comer, né? Vamos comer? Uhul! Uhul! Vamos comer, galera! Mas agora a gente vai fazer a Kicking Chicken! Você gosta da Kicking Chicken, Dog Day? Olha, que quentinha! É, você gosta dela? É, que quentinha que me dá um pouco de sangue! Não dorme, não! Não dorme, não! Olha só a Kicking! Prontinha pra gente devorar, galera! Isso deve ser doce com açúcar! Será que tem gosto de frango? Não sei! Mas agora a gente tá fazendo um outro cara! Um elefante! Qual o nome do elefante? Qual que é? Qual que é? Conta! É! É o Bubabubafante! Ó o Bubabafante! Você copiou eu! Você copiou eu, menino! O que você tá fazendo na minha cabeça? Pra você ficar atenta! Mas agora... Olha todos eles, galera! Eu amei a Kicking! Só que ele eu? Você não! Ah, ninguém gosta de ele! Agora a gente vai fazer o Hop! Hop! Hop Scott! E ele é um coelho! Eu amo coelho! Sabia que ele come 10 cenouras por dia? Ele come 10 cenouras por minuto! Por dia! Por dia! Por dia! Olha só ele prontinho, verde! Mas agora estamos fazendo um cachorro! É você mesmo! Não, não quero ver isso não! Vamos comer! Deixa o like no vídeo pra eu não ver isso, por favor! Vamos lá! 3, 2, 1! Deixa o likezinho! Vai! Ah, pessoal! Olha só o que ele tá fazendo! É o Dog Day de panqueca! O Dog Day não aguentou assistir ele mesmo virando comida, galera! A gente conseguiu vencer o Dog Day! Obrigado! É isso aí! E olha só! Agora o próximo personagem de panqueca é um dos meus personagens favoritos! Que é a Piggy Pig! Uou! A Piggy Pig mesmo, galera! Olha que incrível! E ela gosta de comer maçã! É, eu também gosto de maçã! E você? Você gosta de comer maçã? Porque maçã é muito saudável! É gostoso! Eu gosto de comer tangerina de frutas! É, legal também! Mas o próximo personagem de Smiley Creators é uma unicórnia! Ela é branca com azul! Qual que é o nome dela? Branca com azul, branca com azul... Não sei qual é o nome dela! Você não sabe o nome dela? É a Crafty Corn! Ela é muito artística! Ela gosta de desenhar, de pintar! E é por isso que ela se chama Crafty Corn! Ficou incrível, galera! Olha todos! Você dá muita vontade de comer mais! Agora a gente vai fazer, acho que um bolo deles, talvez! Bolo? Bolo de Smiley Creators! Mas quem que é vermelho? Olha só! Meu Deus do céu! Ele tá comendo... Ai, que loucura! Ele tá cozinhando o moço vivo! Mas agora ele tá fazendo um doce! Que personagem é esse? Bob Bear Hug! Exato! O que ele tá tirando agora? Umas pontinhas pretas? É tudo pra fazer o Bob Bear Hug! E galera, isso me parece muito fácil! Eu aposto que você consegue fazer na sua casa! Antes e depois! Antes e depois! Agora ele vai apresentar pra gente a... Eu falei o nome dela! Se você errar, você vai levar um tabete! Você vai levar um... Crafty Corn! Porque eu sei! Olha o microfone caindo também! Vamos descobrir, galera! Quem é o próximo! É Crafty Corn! Cabeçudo! Olha a Crafty Corn, galera! Ele nem precisou fazer, tá? O Bob Bear Hug! Ele gosta muito de desenhar! Ele é maluco! Qual que é o nome dele? Bob Bear Hug! Mas ele é um elefante! O Bubba Bubafante! É! O Bubba Buba Refrigerante! Refrigerante! Gente, ele fez uma gororoba azul! E essa gororoba azul vai virar o Bubba Bubafante! Ui! Eu não vou comer isso aí! Ui! Ele tá enchendo de chocolate que parece ser... Tangerina! Você falou que adorava tangerina! Não, é uma tangerina! Ai! Baby Bear Hug! Uma tangerina de chocolate pra você! Que incrível! E ficou gostoso demais! Eu não sei se ficou gostoso! Você não provou? Agora a gente vai ver a Kikinti! Gente, a Kikinti é uma surfista, tá? Ela adora surfar! Então, pra isso, ele tá usando umas bananinhas de doce e bala também pra fazer ela! Vai ficar muito da hora, galera! Olha o sorrisão dela! Tiki, tiki, tiki! Muito fácil! Você consegue fazer em casa! Ai, ele tá fazendo aquele lá que parece um porco! Parece um porco? Não é porco? É um porco! É a Kikinti! Ah, comeu, gente! Gente, eu gostei dela! Ficou muito fofinha! E sabe quem é super fofinha? Eu! Você que você quer... Não, não é não! Gente, são as pelúcias da nossa loja Guiju Toys que agora tem de Digital Circles, tem de Esquipi de Toilete, tem de Rainbow Friends, toda a galera! Se liga só nessa Gingles! Olha as fitinhas dela! Que da hora, galera! Ela pega e bate no Jacks! E ela bate no Jacks e bate dela! E pra quem ficou interessado, clica no primeiro comentário fixado! Tem um link direto da nossa loja que se chama Guiju Toys! Olha só, pessoal, o que tá acontecendo! Ele devorou porque ficou gostoso! É porque algodão doce! Quem não gosta de algodão doce, minha gente? Eu amo algodão doce! Ele tá ficando... Ó! Ele vai fazer de novo porque... Vai de novo porque ele comeu? Ele comeu, então precisa fazer de novo pra ficar mais legal dessa beija! Exato! Mas agora, pessoal, quem é o personagem verde? Hopi Hop Scott! E a gente vai usar umas gororobas verdes! Tudo doce, tudo doce, né? Tudo doce, aí o bicho morreu! Chegou a morrer, né? Mas é o Hopi Hop... O Hopi Scott foi uma eternidade depois! Vamos! Esse é o Hopi Hop Scott? Deu pra entender alguma coisa que eu falei? Agora o pão vermelho! Lembra lá no início que ele colocou na forma? Agora ficou pronto! Porque ele vai fazer um personagem que se chama Catnap! Catnap! Que da hora! Gente, ele tá fazendo um bolo do Catnap! Isso é muito da hora, galera! Olha só o sorriso dele! Ó, 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 ó! Como é um bolo, eu acho que você vai precisar da ajuda da sua mãe, da sua avó, do seu pai pra cozinhar! É verdade! Agora o Smiley Creators e seus doces... Seus doces, não! Seus salgadinhos favoritos! Ele gosta... Sei lá, gente! Cheetos! E esse gosta de Doritos! O Dog Day gosta de Doritos! Ó, tá chovendo aqui em casa, gente! Tem que fechar as janelas! Um segundo! Mas agora, voltando, pessoal! Olha só! O salgadinho favorito do Catnap era taquias! E do elefante é uma coisa que parece ser ácida! É, balinha... Sabe aquelas balinhas ácidas? Essa é a favorita dele! Mas do Hopi Hop Scott é o quê? Gosta de cenoura! Ah, é de batata! Não! Cenoura? Não, batatinha! É batatinha! Agora, galera... O que que a Crafty Corn deve gostar? Meu Deus! Ela gosta de Twix, que é tipo um doce! É um chocolate! Chocolate! É! Mas a Kiki Chicken, ela curte muito! M&M's! Nossa, eu adoro M&M's também! M&M é bom! E Snack! Yes! Não entendi isso, não! Mas tudo bem! Eles gostaram dos snacks! Agora, galera... Qual que é a bebidinha favorita dele? Do Cat Nap, ele gosta de Mound Angel! Mound Angel é tipo um refrigerante que tem lá nos Estados Unidos! Refrigerante! E o que que o Bobby Bear Hug gosta? De Coca, 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 Coca-Cola! Sabe por quê, gente? Ele é um urso! E se você lembra daquelas propagandas antigas da Coca-Cola, eles tinham uns ursos polares! Então, ele é ele! Ele é ele! Agora, o que que será que o dog dele gosta de tomar Fanta? Fanta Laranja! M&M's! Mas agora, pessoal, vamos ver o que a Pig Pig gosta! A Pig Pig gosta de tomar... Eu acho que esse Prime, galera, é tipo um energético! Será? Acho que é! Hidratation Drink, que era tipo uma bebida de hidratação, talvez... É, não sei! Mas agora, gente, o Hopi Hop Scott, ele curte muito o Monster! Esse sim é um negócio... Esse é energético! Agora, o que que o Bubabubafante gosta? Red Bull! O que que não te dá? Essa! E o que que será que a Crafting Coring gosta? De pepsinho! Mas a Pig Pig Pig, ela gosta muito de beber Schweppes, que é aquele... Uma água tônica, pô! É, água tônica? Eu jurava que o Schweppes era refrigerante em minha vida, foi uma mentira! Eeeh, Drinks! Eeeh! Gente, os cheiros favoritos, né? Olha que chique! Eles têm cheiros favoritos! O cheiro do catnap, o cheiro de lavanda! Fofo, né? Mas qual que é o teu cheiro favorito? O meu cheiro favorito é cheiro de chuva, depois que chove forte assim, sabe? Meu cheiro favorito é quando chega a pizza! Mas agora, gente, o próximo personagem, ele gosta muito de... Bob, vai, Hug! Gosta de rosas! Nossa, me achei muito, muito... Não me achei muito chique depois que eu ouvi essa! Vamos ver aqui que o Dog Day gosta de... Cravo! Cheiro de cravo! Cheiro de cravo! E a Pig Pig gosta de... Cheiro de laranja! Uéh, mas ela não come maçã, por que que o cheiro favorito dela é de laranja? Ô, Pig Pig! Hum... Tô de olho! E o Rob, Rob, o Scott gosta de... Hortelã! Hortelã! E o Bobby, Bobby, sei lá o nome desse cara! Buba, Buba, Fante! Ele gosta do cheiro de cebolinha! E o que a Crafty Corn gosta? Cheiro de... Ai, eu não sei que flor é essa! Ah, é daqui... De creme! Baunilha! Baunilha! Ai, eu também amo cheiro de baunilha, vou te contar, hein! Isso é lírio, ó! Kikin Chikin gosta de lírio! Ó, o pessoal tá chique, né? Cheiros! Yeah! Adoro o cheiro! Agora as comidas favoritas de cada um! Uou! Vamos comer! O Catnap gosta de comer um... Uau! É bolacha! Não é bolacha, tem um nome isso, é... Bolacha, pô! Esqueci! Mas o Bobby Bear Hug gosta muito de donut vermelho, porque ele é vermelho! Porque ele é vermelho! E o Dog Day gosta de comer... Pizza! Ele é igual, ele gosta de pizza! Ih, o que que será que é essa... Piggy Pig! Ela gosta de sanduíche! Sanduíche, ishi! Sanduíche, ishi! Que gostoso! E o que que será que o Hopi Hop Scott gosta? Ahn... Salada... Nossa! Que fitness! Muito fitness! Mas o Buba Buba Fante gosta de sorvete, de tutti-frutti! Eu tô com você, carinha aí! É gostoso! E a Crafty Corn gosta de arroz! Gente, nunca vi alguém ter arroz como comida favorita! Galera, olha que legal! A gente tá vendo o Coach Pickles e ele virou... Uou! Não, ele não virou, gente! Essas são as bebidas favoritas de cada personagem! Ele gosta de leite, o touro! Faz sentido! Qual a bebida favorita do Bambam? Bancreão! Do Dr. O Água, porque ele adotou! É verdade! Bambalina é... Suco de morango! Eu acho que era um milkshake! E agora, gente, Smiley, Smiley, olha só, ele gosta de uma salada de frutas! E a Sloceline gosta de suco de limão! E o Tom Victor, uau! O suco de abacate! Vamos ver o que que... O Nabi Nabi gosta de Pepsi! Eu não tava esperando isso! Ah, é o meu favorito! Ele gosta de... Eu não sei o que era isso... Mas agora, gente, a gente vai ver os sapatos favoritos deles! Vamos ver do Dr. Flutpaintes... Uau, um Nike! Aham, bem legal! E agora dá cream balsinha! Olha, nossa, Oscar! E agora do Toro, o Toro gosta de uma butina! É a cara dele! O Jester gosta da Nike, Jester é próprio! Tá bom, não tinha nenhum tênis específico ali! O Bambam gosta de um tênis vermelho! Porque ele é vermelho! E agora o Dr. Flutpaintes gosta de usar esse daí! E agora a Bambalina gosta de usar croquis! Croquis, gente! Que engraçado! Mas, olha só, esse aí gosta de usar agitas e a Sloceline gosta... Não gosta de usar calças! Não gosta de usar calças! Galera, tá, o Victor não usa porque ele é um tubérculo! E agora o Nabi Nabi usa um tênis cinza! É, um alçar também! E o Coach Pickles usa umas gotinhas! Ai, que lindo! Agora a gente vai ver os jogos favoritos de celular dos Garden of Bambam! Uau! Vamos ver! O Coach Pickles gosta de jogar jogo de basquete! Uau! E a gente é cream balsinha! Gosta de jogar esse jogo! Candy Crush! Candy Crush! E agora o Toro gosta de jogar a tourada! Nunca vi um Toro gostar disso! Mas o Jester gosta de jogar uno e faz sentido! E o Bambam gosta de jogar Templarum! E, gente, o Doc da Fluffy Pants gosta de jogar esse de médico! Porque ele é um médico! É! O Bambalina gosta de jogar... Não sei que jogo é esse, galera! Também não! Se você sabe, deixe nos comentários! Ó! O Smile Mali gosta de Sonic! Faz sentido! Ele é rápido! E a Sloceline gosta de jogar Asphalt Legends! Uau! E o Victor gosta de jogar Plantas Velhas do Zumbi! Faz sentido! E o Nabi Nabi gosta de jogar... Que que é isso? Ah, não sei! E o nosso querido, amado, Chef Pig gosta de jogar jogo de comida! É! De culinário! E agora, gente, quais são os canais favoritos dele? Vamos descobrir! O Coach Pig gosta do Dude Perfect! Uau! E a Queen Balsillia gosta do Lanky Book! Uau! E o Toro gosta do... Ó! Net Jill Kids! Ah, é um canal de TV de criança! E o Jester gosta do Mr. Bean! É o canal do Mr. Bean! É o canal do Mr. Bean! E, gente, eu não sei que canal é esse! É do PewDiePie, eu acho que é! Ah, mas é o que o Boba gosta! É! E agora o Fluffy Pants gosta... Eita! Deve ser de curiosidades, porque ele é médico! E esse... Não conhece o Momo, conhece? Também não conhece! E, gente, o Smiley Miley gosta do Mr. Bean! E Slonceline gosta de assistir Blasey Ward! E o tal Victor gosta de Cocomelão! Uhul! E vamos ver o que o Nabi Nabi assiste! Nabi Nabi não conhece! Não conhece esse canal! E o Chefe Pigster gosta do canal da Peppa Pig! Inclusive, a Peppa Pig veio aqui gravar muito bom! É! Mas a Ju não deixou! Boa, Ju! Toca aqui! Uhul! E, gente, olha só! Agora o filme favorito de cada um! Qual o Chefe Pigless gosta de assistir? Uou! Looney Tunes! Uou! É o filme do Looney Tunes! E a Queen Balsillia gosta de assistir... Gente! Calma, calma! Eu amava esse filme! Se chama... Morte no Mundo dos Quem! Uau! Vamos ver o que o Toro gosta de assistir! O Toro gosta de assistir Fernandinando! Fernandinando! O Jester, irmão! Quem que o Jester gosta? Óbvio! Coringa! Coringa! E vamos ver quem que o Bambam gosta! Red! Faz sentido! Red! A vida! Não, não é isso! O Fluffy Pentes gosta de quem, irmão? Gente, eles gostam de monstros... Ele gosta de monstros S.A. A Bambalina gosta de assistir... Barbie! E, gente, o Smile e o Mali gosta de assistir Sonic! E a Slow Celina gosta de assistir... Turbo! Porque ela é uma... Uma... Carapol! E, galera, o tal Victor gosta de assistir Shrek! Porque ele é verde também! Ele é verde, galera! Nabi Nabi gosta de assistir... Mega Mine! Mega Mente! Mega Mente! Vamos ver o melhor personagem do mundo! Gente, o coach vira... Ah, tá tão... É porque ele é chefe de cozinha! Que legal! E agora, os maiores medos de cada um! Vamos descobrir o medo do... É jogar basquete! Talvez porque ele é coach, ele não joga no meu jogador! Ah, faz sentido! E vamos ver o que fica com o embalsilho agora... Ela tem medo dos filhos! É, de perder os filhos! Ih, gente, ó... Do touro! De virar churrasco! Virar churrasco do Jester! De ser perdido? Sei lá, não entendi esse medo! Não entendi, não! O Bambam tem medo de nada... Bambam? Faz sentido o Bambam não ter medo de nada! Tem medo de nada! É! E, gente, o Dr. Floppenes tem medo de errar na cirurgia! É, e a Bambalina tem medo de nada também, porque ela é amiga do Bambam! De errar, na verdade, Floppen! E, gente, ele tem medo de ficar atrasado! E a Sloselina tem medo de... Ui! Tem medo de virar serial! Que nojo! E ele tem medo... O tal Victor tem medo de ficar pequeno! Tem medo de ser baixinho! E o Nabi Nabi tem medo de ficar sozinho! Oh! E, gente, o Conte Pickers tem medo de virar comida! De não poder cozinhar! E agora a gente vai ver os aplicativos favoritos dos personagens de Garten of Bambam! Mas, antes disso, gente, se você quiser ter pelúcias super fofinhas de Garten of Bambam e outros jogos incríveis, elas podem ser suas e ainda mais com o autógrafo meu e do Gu super especial! Então, galera, primeiro comentário fixado, o melhor link da melhor loja do mundo, o Gujo Toys! Depois que terminar o vídeo, você vai dar uma olhadinha lá! Agora, galera, Twitter é o melhor do Coach Pickers! E da Queen Balsilia é... É um de telefone, ela gosta de conversar! Ela gosta de conversar! O Toro gosta do quê, galera? E Snapchat! Snapchat! E o Jester gosta de Ad Conversa também! É, vamos ver o que o Bambam usa, galera! O Bambam usa YouTube! E o Dr. Fluffy Pace gosta de usar o Face Nube! Ele é velho! E agora, a Bambalina gosta de ficar no TikTok! É, e o Smiley Mine gosta de ir do Google Maps! Vamos ver o que a Sloselini gosta! Minecraft! E tá ouvindo, gente! Ele gosta de usar o WhatsApp! Fica só no WhatsApp! O NabNab gosta de ficar no Discord! Discord! E, gente, o Coach Pickers... Coach Pickers não! O Chef Pickers gosta do Messenger! Que específico! Agora a gente vai ver as comidas favoritas dos personagens, mano! Vamos ver, então! O Duvão de Picles gosta de pepino! De Picles! De Picles! A Cui Balsilha gosta de croissant! Chique! Ela é chique! E o Touro! Ele gosta de... Nada! Tata! Ele não gosta de nada! O Jesser gosta de manina e goma! E o Pompano gosta do quê? Pâncreas! Pâncreas! Que nojo! Vamos ver o que o Flopo Picles gosta de maçã! Ah, que fofo! E a companhia? Gosta de uma comida! Comida na escola! Comida na escola! Faz sentido! Olha, gosta de QFC! E, gente, a Slonceline gosta de comer limão siciliano! Ela é chique! E vamos ver o que o Victor come! Ele come moscas! Ele é uma puta carnívora! Vamos ver o que o NabNab come! Pessoas! Oi, que nojo! E o que o Coach Pickers... Muita coisa gostosa! Ele é bom, galera! Que é isso aí! Os doces favoritos! Vamos ver o que o Coach Pickers come de doce! Ah, é o doce de Pickers! Mas a Prima auxilia gosta de pirulito! Que legal! O Toro, galera! Vamos ver o que o Toro gosta de Hershey's! É chocolate! É isso aí! E o Jesser de Skittles! Que é aquela balinha! Gostosa, gostosa! E vamos ver o que o Bambam gosta! Kit Kat! Mas agora, gente, vamos... Olha, ele gosta do Whoppers! É um chocolate também! E a Bambalina gosta de... Acho que é marshmallow! E vamos ver o que o Smiley Miley gosta de... M&M! Eu também adoro M&M! Ué, a Slowcellini gosta de Twinkies! Nunca comi! M&M patrocina nóis! E vamos ver o que o... Olha só, ele gosta de jujuba! Ah, é aquelas de gelatina! De sneakers! E agora, gente, o Chef Pickers gosta de um negócio de caramelo! Vem o nome que estava escrito ali! Peanut! Ah, era Payday! Ah, agora a gente vai ver os... O que que é? Os melhores bolos? Não sei, você falou na hora! Eu quase sei, galera! A gente está vendo os melhores doces gelados deles! Doces... Ah, entendi! Olha, ele gosta de uma torta! Sobremesa! É sobremesa! Ah, sobremesa! Olha, ele gosta de red velvet! Bolo de red velvet, muito bom! Olha, ele gosta de croissant! Que não é croissant! Gente, aquilo não é donut, mas a Bambalina gosta de torta de cereja! De cereja! Vamos ver o que o Smiley Miley come! Ele come bolo de frango! E, gente, a Smocelyne gosta de cookie! Eu também amo cookie! Vamos ver o que o... Olha, ele gosta de cookie! Que legal! E agora, vamos ver o que o Navi-Navi come! Era brownie! O Coach Pickers come... O nome dele é Chef Pickster! Chef Pickster! Pessoal, se você chegou até o final do vídeo, não se esqueça de deixar muito like! Nesse vídeo fazer mais o quê? Pessoal, eu desafio quem esquece esse vídeo até o final, que são os guerreiros que gostam da gente! Você vai comentar lá nos comentários a palavra casa! Que a gente descobriu como que era a casa deles! Então é isso, galera! Um beijo!